Olá, boa tarde. Somos uma empresa de engenharia com mais de sete anos de mercado e segue nossa solução aqui para certificado digital. Hoje para você ter seu certificado digital, né, que é um cartãozinho, o governo está exigindo que pegue também a posição geográfica de quem registrou o certificado digital. Então segue nossa solução aqui, ó, que é um módulo receptor de GPS, com redundância, né, com duas antenas de GPS, uma porta USB que alimenta o circuito, aí ele tem um LED aqui para indicar que está ligado e um outro que vai piscar para sinalizar que está traqueado, quer dizer, ele viu os satélites e sincronizou com os satélites, tá? Esse é o nosso receptor de GPS e vai precisar também de um divisor aqui, ó, de 1 para 3 aqui, né, para GPS, e a nossa solução aqui de um cliente é para ligar três computadores simultaneamente com o GPS. Então vai aqui nossa solução aqui, ó, uma antena aqui de mais 30 dB, o nosso divisor que é esse daqui, ó, o nosso receptor de GPS aqui, ó, e aqui os computadores, né, é ligado na porta USB para pegar o sinal do GPS. Então o GPS, ó, uma parte do receptor vai ligado em uma antena e a outra parte aqui, ó, vem expletado para outra antena. E aqui a mesma coisa, ó, vem para uma antena, para outra antena, e o terceiro para uma antena e outra antena aqui, ó, segunda antena. O que que a gente ganha com isso? Uma redundância de sinal, né, se essa antena pifar ou esse ramo entrar em curto, alguém roubar lá, sei lá, não sei qual, caiu um raio, o GPS continuou funcionando com a outra antena. E vice-versa, se essa aqui pifar, ele detecta aqui e já chavei automaticamente para essa daqui. Então você ganha uma robustez no equipamento, fica mais robusto, né, e continua operante. E são receptores de alta capacidade, assim, boa recepção, né, e eles trabalham também com sistema clonas, GPS, então é mais satélites para sincronismo. E fica ideal para certificados digitais aqui, ó, certificadores de sinal digital, tá? Somos uma empresa com mais de sete anos de mercado aqui, e é uma solução da nossa engenharia aqui, tá? É isso aí, hein? Esse cabo aqui, ele pode ficar aqui até setenta metros, sem problema nenhum, e aqui os divisores aqui, ideal que seja quatro metros, três metros no máximo aqui do receptor digital. Então você chega com um cabo de RG, né, o RG-C213, o mais próximo possível dos receptores, é que você redistribui um RC-58, o RG-58C, né, RG-58C. Tá bom, gente? É isso aí, ó, muito obrigado aí, ó, gostou aí, curta nosso canal aqui, somos uma empresa de engenharia, criando soluções aqui, tá bom? Muito obrigado aí, deixa os comentários aqui, e vamos deixar nosso contato aqui, ó, caso precise, tá bom? Então, nossa solução para certificados digitais, somos uma empresa com mais sete anos de mercado, uma empresa de engenharia. Nosso divisor, né, o blindado aqui. E é isso aí, gente, muito obrigado aí, e até a próxima aí, hein, valeu aí. Não esqueça de deixar seus comentários aqui, ó, aliás, aqui, e deixar seu like aqui, e sincronizar nosso canal aí, para receber informações atualizadas aí. Abraços aí, até a próxima.